Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Gastamos todo o nosso inglês agora. E eu assim com essa... Barbie. Barbie, olha a gente, né, nós estamos aprendendo do interior de verdade. Hi Barbie. Hi Barbie. Eu tinha que falar assim, né? Hi Barbie. Hi Ken. Nossa, que Ken delicado. Eu gosto, por que a Barbie não pode ser plus size? Eu acho, mas não tem a plus? Tem, tem. Aqui nós temos uma representante, gente. A Barbie plus size. É verdade. Você vai me dar boa tarde? Boa tarde. Boas tardes, meu amor. Tudo bem? Muito bem. E você, meu amor? Tá com calor? Nossa, muito calor. Muito boa tarde, gente bonita. Tudo bem com vocês? Fecha em ti. Ótimo. Eu sempre começo falando dos reis e das rainhas, das princesas e príncipes. Hoje, sim, eu vou falar para as Barbies. Fechou. Ó, assunto de hoje não tem como, né, Brie? Tá todo mundo falando disso? A gente não pode falar de outra coisa, né? Não, por suposto, meu amor. É só que assim, tem metade da galera tá em êxtase, né? Com esse assunto de Barbie. Sim. E a outra metade tá assim, eu não aguento mais. E aí, o que que acontece? E aí, o que a gente faz, então? É simples, vamos pintar um mundo colorido. Tá todo mundo... O que tinha, gente? Eu vinha de rosa. Ajeita aqui pra mim, que eu não tô vendo o ângulo, que tá meio torto aqui, meio broche. Mas cuidado que são pedras preciosas, não toca muito pra não manchar. Isso, gente, agora sim. Arrasou. Ó, ontem estreou o filme. Nossa, que loucura. O que tem de gente espalhada aí de cor de rosa? Menina, você acredita que eu me equivoquei hoje no semáforo? Eu vi rosa. Tem um vídeo aí, está da movimentação nos shoppings? Deixa eu ver. Como que tá aí na internet, tá todo mundo na fila. Todo mundo, é. É, dos shoppings, todo mundo vestido de novo. Eu preciso até ligar pro meu amigo que pinta pra pintar minha casa de rosa. Tem gente pintando, então, no estabelecimento. Eu acho o máximo. Aí tem pizza rosa, tem pão rosa. Verdade. Hambúrguer rosa. Seu perfume é de rosa? Não, tá todo mundo entrando na onda aí, os empreendedores. Daqui a pouquinho a gente mostra, então. O que que a gente vai mostrar primeiro, tá? Vamos começar mostrando as celebridades. As fotos das celebridades, elas estão aí no ponto, será? O que o está colocando? Olha lá. Ah, legal. Shopping. Todos os shoppings que você passa, todo mundo com seu lookinho rosa. E eu acho fantástico. Agora errou. Quem filmou essa... É, nada. Até os meninos de rosa. Eu acho fantástico. Não, a gente brinca e tudo, mas eu acho bem bacana. O cabelo rosa. Rosa. Olha só. Ah, e posso falar? Pode. É assim. Você sempre fala, mesmo a gente não pede opinião, mas você tá falando. Pode falar, né? Posso falar? Eu tô gostando? Sim. Volta aqui pra mim. Volta aqui. Eu amo... Vou falar agora. Aham. Eu sou a favor da trend da Barbie. Sim. Eu tenho 32 anos. Aham. Me chamo Samara Kalil. Agora fecha em mim aqui. Fecha nele. Gente, eu não sei porque ela falou tudo isso. Porque ela mesma começou com a polêmica, né? Tudo rosa, eu não aguento mais rosa. Não, mas é assim, minha amiga. Só eu entendo. Essa gera... É nostalgia. Eu acho fantástico. Até porque o rosa é uma... Você já fala rosa, você já lembra do aroma das rosas, você lembra da cor rosa, você lembra de tudo rosa. É, e vai passar logo também. É verdade. Agora sim, vamos ver as celebridades que foram ver o filme. Larissa Manoela. Então, gosto. Você vê que bacana essa proposta? E é muito legal, assim, você... Porque as famosas, elas começaram toda essa onda, né? De se vestir de rosa. Ah, até a bolsinha rosa de coração. É, rosa. Eu acho fantástico, monocromático, tudo. É uma tendência. O rosa é muito alegre. Até mesmo no inverno, você pode combinar com o marrom. Não tem essa pegada. E é uma roupa que você aproveita depois. Claro que sim, muito. Todo mundo tem uma peça rosa no guarda-roupa. É, os famosos não muito, né? Porque, assim, as pessoas... Ah, fulana de tal repetiu o look. Próxima foto. A própria Barbie. Amargou. Sim, amargou. Você vê que peça mais maravilhosa. Olha isso, gente. E ela tem um detalhe nosso ali no vestido dela. Ah, e a flor. A flor que nós fizemos na semana passada, gente. É uma tendência. Você pode apostar nas flores, em acessórios, em tudo você pode colocar flor. E essa tendência aí da Barbie, Brito, não é só o pink, né? Ela tá com rosa bebê. Não, você pode aproveitar todas as gamas do rosa, desde o tom pastel até aquele mais flor. Mas vai muito da sua personalidade, como você quer estar. Maravilhosa, não é verdade? Ela realmente é uma Barbie. E essa parte que cai do lado, eu acho muito charmoso, assim, uma peça, um detalhe charmoso. Assim, por quê? Porque as pessoas, ela consegue se locomover, porque ele vai pra lateral, não tem problema de pisar em cima e tudo mais. Próxima foto. Vamos ver. Então, esse look foi um dos mais comentados. A tiazinha tá muito diferente. Não é? Quem que é ela mesmo, Carol? Vitória Estrada. E esse look foi o mais comentado. Todo mundo gostou. Mas assim, não sei. Ou eu sou daltônica, ou é um tom de rosa nude. Eu não sei como, pessoalmente. Na verdade, ela não é uma estrada, ela já é uma rodovia, né? Que mulher linda. Então, é que a foto muda muito o tom. Deveria ser um rosa clarinho. É, 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 muda muito. Então, você vê, pode ser um rosa bem claro, porque aí a gente vê um tom meio melão, nude, não é? É, então. Próxima foto. Ah, várias famosas ali. Várias famosas, sim. Com o seu tubinho pink, rosa. Ó, você entende. Por exemplo, a primeira ali da esquerda, ela já tá, você consegue perceber que é um rosa. Por isso que, dependendo da ocasião, é muito complicado, principalmente um casamento, enfim, um evento de manhã. Porque se você usa um tom muito pastel, ele fica muito claro, a sensação que dá de quem vê ali é que é branco. Mas aí, na foto, não. Eu gostei. Eu achei lindo. Também todos, todos, sou elogios. É, e hoje, eu vou assistir o filme e eu vou de Barbie, sim. Agora, eu posso fechar a respeito da tonalidade, né? Que foto muda, filmagem muda. Ó, aqui um exemplo, gente. Eu tô de rosa. Tá, aham, tá bom. Eu estou de rosa, ó. Eu estou de rosa e branco. Adorei. Ai, eu não uso mais esse panuelito aqui, porque ele tá saindo do lugar. Mas não dá nada, não, né? Eu falo que é uma tendência meio que na lateral. Mas vamos deixar de esquentar a chaleira. Falamos demais, né? Toda vez a gente fala, 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 fala. E aí, na hora de fazer alguma coisa, não dá tempo. O que o Brito vai fazer aqui hoje, gente? Mas antes, posso falar o que você fez? Ela misturou tudo, gente. Eu tinha separado tudinho aqui os toles, mas ela pegou na mão. Misturei tudo aqui. Ó, a gente vai, o Brito vai desenhar um look inspirado no filme Barbie. Isso. A gente vai dar um look para uma jovem. Exato, aquela mulher que existe, né? Uma telespectadora que está assistindo. Uma inspiração, né? Isso, uma inspiração. Então... Enquanto você começa, eu vou faturar, vou chamar aí mais um break. Que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. E eu vou tomar a minha aguinha. É, esse copinho? Ah, não, esse daqui é um... Esse para molhar o pincel. Olha, eu coloco o WhatsApp na tela. Manda aqui o seu boa tarde, o que você vai fazer nesse final de semana. Se você vai assistir o filme, se não vai, se foi, se gostou, se não gostou. Conta tudo aqui para a gente, que a gente já volta. Isso. Eita, quase derrubei. Vai, tentei. Mas tem algum meme seu rolando na net? Ah, eu sou... Querido, eu sou a fábrica de meme ambulante, né? Você é fantástica, imagina. Você é um amor de pessoa, uma pessoa que não comete erros. Aham, tá bom. Tem vários recadinhos para ler. Só lembrando, pessoal de casa, que agora você vai desenhar um vestido, né? Isso. Inspirado na Barbie. Na Barbie, para uma jovem. Tá. Enquanto você desenha aí, eu vou lendo os recadinhos. Certo. Olha, o Juliano de Avaré... Engasguei. Falei Juliano com tanta força. Não, mas não dá nada. O Juliano de Avaré falou assim, Samara, você está linda com esse vestido. Manda um abraço para o Gerson. Ai, obrigado, Juliano. Ele é maravilhoso. Obrigado. Fomos assistir ontem a Barbie e foi demais. Olha, gostado, hein? Fantástico, sim. Está todo mundo falando muito bem. Ó, Samara, amei o seu vestido. Lindo. A belinha de birigui. Não. Calma. O que vai acontecer esta feira, né? Então, será que é emoção? Gente, engasguei com a saliva. Vamos dar uma disfarçada? Você está representando muito bem. Pronto. Né? Ainda nem vou chamar o intervalo lá. Não dá, porque é o último bloco. Último bloco. Imagina. Engasguei com água mineral. Engasguei com a saliva. Carolzita, traz outro copo para mim, fazendo o favor. Mas então, mais recadinhos? Mais recadinhos. Não é Belinha, não, gente. Belinha é o nome da... Da cidade. Não, da cachorra. Da cachorra. Ai, que bacana. Ó, a Fátima de birigui. Está falando. Amei o seu vestido. Lindo. Lindo. Amiga, você também pode ter um desse, tá? Samara, cabe o fashion. É só você pedir, a gente manda para todo o Brasil. Eu quero nas três mil reais um efeito. Não, cabe no seu bolso. Estou gostando muito do programa. Abraço para o Brito e para você, Samara. Obrigado. O Leonardo de Avaré. Olha o pessoal de Avaré. Bacana. Curtindo aqui bastante. Demais. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Eleude Correia. Eleude, um beijo. De Presidente Bernardes. Gente. Desculpa, ao vivo é assim, gente. A apresentadora engasga mesmo. Isso mesmo. Engasguei com a... Sabe por que engasguei com a saliva? Por que, meu amor? Vou contar para você. Hum, gelado. Calma aí. Brito, vai falando. Isso, gente. Então, olha só. Estou desenhando essa proposta. Aqui, vai ser gola alta. Corta o microfone. Vai ter um recorte aqui, olha, que nós vamos deixar la guatita, a barriguinha, ou melhor, a cintura para fora. Estou até chorando. Eu vou criar um estilo meio assim, anos 60, sabe? Estou emocionada. Não é, mas acontece. Ai, amor. Acontece, né? É, você sabe que eu te amo. Sabe o que eu engasguei? Porque está na hora do almoço. Eu não almocei ainda. Aí, eu fui fazer o merchan do mundo das festas, lembrei do salgadinho. Mas é aquela marmita que tinha ali, que eu vi você comer. É nada, gente. Gente, olha, acontece. Estou tossindo. A Eleude Correia da Silva, de Presidente Bernardes, falou que ama assistir a gente. Obrigada. E ela adora pink com preto. Pink com preto. Ah, eu acho fantástico. Como que ela chama? Eleude. Eleude. É, eu não li. Eleude. Então, em sua homenagem, eu vou jogar aqui detalhes em preto. Aqui, ó, um viésinho preto. Aqui, com o botão preto. Em homenagem a Eleude. Eu vi a fivela com detalhe preto aqui. Preto com pink. Preto e pink. Aqui também vai ser preto. Vou jogar contornando o decote, também aqui, ó, em preto. Olha que legal. Muito chique. E bem, bem juvial, atual. Também, é, super atual. Agora vamos jogar aqui no colorido. Boa tarde, Samara, sou de Birigui. O programa é maravilhoso. Juliana está ligadinha aqui também. Que apresentadora linda, parece nossa rainha Marília Mendonça. Parabéns, banho de mulher. Obrigada. Que legal. O pessoal fala bastante que eu pareço a Marília. E olha, milionária é igual, viu? Ah, tá bom. Ela tem um avião que tem o que? Quase dois metros e vinte. O Alexandre está aqui falando com a gente, falando que eu pareço a Marília Mendonça. Legal. Não se esqueça de mim, Samara. Calma, vamos ver o Felipe de Bauru. Ah, é verdade, ó. O Felipe falou assim, que está ligadinho no banho de mulher. E que o Gerson Brito está estiloso. Obrigado, Felipe. Obrigado, gente. Esse público é muito carinhoso com a gente. Muito. Eu amo. Toda sexta eu venho aqui que assim, eu me encho de amor. Eu amo também. Manda um abraço para Cerqueira. O César de Cerqueira. Onde que fica Cerqueira César? Cerqueira César. Ah. E o nome dele, qual é? Cerqueira César é o nome da cidade? É, a cidade, é. Ah, desculpa, gente. Manda um beijo para a Cerqueira, o César. Cerqueira César. Ai, Samara, você me diverte. Ah, é igual o... Como que chama? O... O Gustavo. Sou seu fã, estou te assistindo. Beijo, obrigada. Olha, estou adorando. Lindo, né? Então, estou jogando aqui os tons, que já dá para ver a proposta, que vai ficar muito bacana. Ô, Brito. Oi, meu amor. Tem três minutinhos aí para acabar, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui também, para eu falar algo que eu acho de suma importância. Com certeza. Porque a gente, né, viveu a era da Barbie, a gente vive até hoje. Sim. E quando a gente fala em Barbie, o que que vem à mente? Aquele padrão, né, da boneca, da mulher magra, da cinturinha, não é um padrão Barbie? Também, sim. É, e eu queria lembrar você aí de casa, você, minha amiga, que me acompanha aqui todo dia, eu disse no bloco anterior, brincando, mas é muito real, que nós, mulheres plus size, podemos ser Barbies também, podemos ser bonecas, podemos ser o que a gente quiser. Exatamente, tudo está dentro de você, como você quer estar. Então, essa onda da Barbie veio, mas tem um outro significado, da gente ser o que a gente é e a gente, todo mundo que quiser pode ser uma Barbie. Eu acho, sim. E outra coisa também, o importante mesmo é você estar de bem com você, com o espelho, saber que você também é um público, é uma tribo de mulher linda, não é? É, as mulheres plus são preciosas, então não tem que criar um perfil de uma Barbie para fazer sucesso. Aline de Presidente Prudente, Samara, Gerson, vocês são maravilhosos, beijos de luz. Obrigado, meu amor. Que Deus proteja vocês, amém, você também, viu? Muita gente participando, eu estou muito feliz, tá? Eu gosto quando as pessoas participam mesmo, por quê? Christian Guilherme, Christian Guilherme, Angatuba, de Angatuba, olha. Você leu bem, não é Caraguatatuba? Não, está escrito Angatuba. Ó, estou lendo certo, manda um abraço para mim, você é linda. A não ser que seja Araçatuba e ele e o corretor corrigiu, mas eu acho que... É nada, é brincadeira. Angatuba, beijo. Ó, um minutinho. Ai, agora vamos jogar o principal, né? Que é o loiro aqui, gente. Nossa, que look fashion. Você viu que lindo, a ideia... É um vestido ou é blusa e saia? É um vestido, é aberto. Posso virar para você, Mika? É. Faltou a assinatura de milhões. Ai, verdade, gente. É um vestido e ele tem essa proposta... Ah, esse daí não dá. É uma proposta bem jovial que vai deixar a peça chique. Com detalhe também em preto, em homenagem para a nossa amiga. O clipe da Barbie falhou aí, Rafael? Ai, falhou? Ai, que fantástico. Assinatura de milhões, vou colocar a minha também. E detalhe, quanto tempo tem o clipe? É, o clipe já está acabando aí, ó. Ah, já está acabando? É, deixa eu ver se a Mara calhou aqui, ó. Ih, falhou essa aqui. É, está falhando. Então, olha, só para terminar rapidinho, as costas da peça é isso aqui, ó. 50 segundos. 50 dá tempo. Então, o que acontece... Posso virar colocar a minha assinatura de milhões aí também. Aí vai que, né? Ó, então o decote é alto, a saia nas costas é isso aqui. Mostra aí para o Mico que não dá mais tempo, não. Aí, ó. Adorei esse look, Brito, eu super usaria. Arrasou. Você, telespectadora, quer esse look aí para você? Aliás, esse look não, né? Esse... Desenho? Croqui, como fala? Croqui milionário. É, com assinatura de milhões, manda o WhatsApp aqui, tá bom? Beijo no seu coração, obrigada. Bom final de semana. Gente, amo vocês. Juízo, tchau, Ken. Dá tchauzinho. Ó, dá tchauzinho assim, ó. Tchauzinho de Barbie, assim, ó. De Ken. Barbie e Ken. Ken disse. Eu sou uma boneca aqui, ó. Isso, eu sou um munheco. Tchau.